Música Os rodoviários descumpriram a determinação judicial e duas empresas de ônibus pararam as atividades hoje. 70 mil usuários foram prejudicados. Ainda era de madrugada quando motoristas e cobradores se uniram na frente da Via Verde. Os poucos motoristas que saíam da garagem eram xingados pelos que cruzaram os braços. Vamos falar, vagabundo tu! Nós estamos reivindicando o que é direito nosso, entendeu? Os 8%, essas coisas que foi ganho na justiça, eu quero saber por que a justiça não determina que as empresas paguem. Sem ônibus, o que teve foi muita espera e reclamação nas paradas. Apenas 70 dos 168 ônibus da Via Verde saíram das garagens. A gente pega 10 para as 6 e era para me dar no trabalho. Pegando 212, mas não tem agora do pastor, não. Corre o risco de perder o trabalho hoje, então? Atrasado já. Na zona norte, a área mais populosa de Manaus, mais de 40 mil usuários foram afetados com a paralisação dos trabalhadores da Líder. Apenas 20 dos 80 ônibus da empresa saíram da garagem. Temos um animinar que está tipulando que tem que sair 100% da frota e nesse momento, nesse exato momento, não estamos conseguindo colocar, né? Para o sindicato das empresas de transporte de passageiros, a paralisação parcial das duas empresas foi ilegal. Isto porque os rodoviários descumpriram uma determinação judicial que suspendia a greve. Mesmo sob pena de multa de 50 mil reais, determinada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, os trabalhadores não saíram das garagens. Prejudicando cerca de 70 mil usuários do transporte coletivo aqui da capital. O medo da maioria era perder o trabalho. Está fazendo o que aí? Estou avisando a chefe que eu vou chegar atrasada. Os trabalhadores do transporte coletivo aqui da capital querem receber 8% de reajuste concedido pela Justiça do Trabalho. Mas o Sinetran diz que, por causa da indefinição do valor da passagem, não tem como conceder o aumento. Eu vim aqui, foi para trazer a notícia para eles de eliminar, que nós recebemos no sindicato, e pedir para eles cumprir o eliminar, para eles voltarem a trabalhar. A paralisação de hoje levou a Defensoria Pública do Amazonas a pedir a prisão preventiva do vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Josildo Oliveira. A assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas disse por meio de nota que o juiz Vitor André Gomes, da 14ª Vara Cível, repassou o caso à Justiça do Trabalho. Que, por sua vez, informou não ter recebido até o momento nenhuma ação do TJAM. Ainda sobre o impasse no sistema, a Prefeitura assumirá temporariamente o pagamento integral do subsídio do transporte, que manteve a passagem de ônibus em R$ 3. O prefeito Arthur Neto vai encaminhar com urgência a proposta à Câmara Municipal de Manaus, reajustando o valor desse subsídio. Além de antecipar a parte do valor de responsabilidade do Governo do Estado. E desde o início do ano, a feirinha da Eduardo Ribeiro foi tirada do lugar de origem. Ela passou a funcionar em outras ruas do centro, mas a mudança não tem agradado muito. A feira já é tradição para vendedores e visitantes. Mas desde o início do ano, algo anda diferente por aqui. Pela primeira vez em 17 anos, a feirinha saiu da Eduardo Ribeiro. Isso aconteceu por conta da revitalização da avenida. Desde janeiro, ela passou para outras ruas aqui do centro da capital. E olha, essa situação já causou bastante polêmica. Apesar do bom movimento do último domingo, a reclamação é de que as vendas caíram. Assim, a farofa da dona Elma passou a ter menos saída. Ela tinha dois corredores e que o cliente chegava, entrava por um e saia pelo outro, visitava todas as barracas, né? Todos os ferrões. E hoje, do jeito que ela está, ela está cruzada e tem cliente que não visita todas as barracas. E nisso nós estamos sendo prejudicados, né? Nisso a venda chegou a cair numa faixa de 20% a 30%. O mesmo aconteceu com o seu Silas, que vende roupas. Por isso, ele não vê a hora de voltar para a avenida Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro é melhor porque, além do movimento, se torna mais fácil para as pessoas, o estacionamento que tem nas ruas mais próximas, se torna melhor. A feira tem uma movimentação intensa de turistas. Dona Márcia é do Rio de Janeiro. As coisas daqui são super diferentes lá do Rio de Janeiro, né? Totalmente diferentes. Muito lindo. Estou adorando. Desde que a feirinha passou para as ruas Joaquim Sarmento, Saldanha Marinho, Henrique Martins e 24 de maio, o número de barracas cadastradas diminuiu, mas aumentaram as clandestinas. A nossa dificuldade é que hoje nós passamos a ter oito entradas, né? Duas na Joaquim Sarmento, duas na 24 de maio, duas na Saldanha Marinho e duas na Henrique Martins. Até para a gente controlar os invasores fica difícil. A expectativa de quem trabalha por aqui é voltar para a Avenida Eduardo Ribeiro antes do fim do ano. Mas, para isso, é preciso que a Prefeitura libere o retorno. Uma coisa é certa. Até os clientes estão ansiosos pela volta. É um local mais apropriado, né? Aqui é mais pela reforma que teve na Eduardo Ribeiro. Deu para quebrar o galho, mas acho que o local certo mesmo é na Eduardo Ribeiro. Em nota, a Prefeitura informou que analisa todas as possibilidades de locais e quer ouvir todos os permissionários. O IFAM também foi consultado para saber se depois da revitalização a feira pode voltar à Avenida Eduardo Ribeiro, mas até agora não há uma definição. Nesse domingo, o Princesa venceu o São Francisco do Pará por 2 a 0 em Manacapuru e se classificou para a próxima fase da Série D. A equipe é líder do grupo A2, com 10 pontos. Muitos jogadores vieram de longe em busca de destaque com o Tubarão do Norte. Você vai conhecer agora a rotina e quem são esses atletas. Em dia de jogo, todo bom torcedor acompanha a partida do time do coração da arquibancada ou pela telinha. Mas o que poucos sabem é o que acontece antes dessas disputas. O dia a dia, os treinos, as renúncias, a vida real de um boleiro. Como a de Ítalo Rogério, ele tem 27 anos, é lagoano e atual zagueiro do Princesa dos Solimões, de Manacapuru. Mas sua trajetória no futebol começou há 13 anos. No futebol, aos 14 anos, lá no CRB de Alagoas. E aos 16, me transferi lá para o Corinthians de Alagoas também, que oferecia uma situação melhor para mim, na estrutura, assim e tal. A base sempre foi mais forte, no meu estado. E aos 18, eu assinei o meu primeiro contrato e iniciei minha vida profissional ali. De lá para cá, muita bola rolou. Ele passou por times do sul e sudeste, até chegar aqui no norte do país, há quatro meses. Cheguei em março e estou aqui até hoje. A negociação foi boa, estou feliz aqui no clube. Feliz em vestir as cores do Princesa e vou honrar essa camisa até o término do contrato. Tem muita gente que pensa que as maiores dificuldades dos jogadores estão dentro de campo. Os adversários fortes, o sol, a chuva. Dependendo do jogo, pode até ser. Mas no caso de Ítalo, driblar a saudade da família ainda é a maior dificuldade. E ele não é o único. 80% dos jogadores do Princesa são de fora do estado. E é aqui que eles enfrentam tudo isso. A cada treino, em cada campeonato, o gosto das vitórias amenizam o amargo da distância. E fazem com que todo o esforço valha a pena. Com uma extensa carreira nos gramados e há três anos no Amazonas, o paulista Denis confessa que já aprendeu a lidar com a saudade dos filhos. Desde 16, 17 anos eu vivo jogando, vivo em outro estado, vivo longe da família. Às vezes bate saudade, mais datas especiais, aniversário, dia das mães, essas coisas. Mas é normal, tudo acostuma. A iniciativa do técnico Zé Marco de estimular a amizade entre os jogadores ajuda no entrosamento da equipe, que responde com um bom desempenho no campo. A gente procura passar que eles possam estar conversando, estar trocando ideias para estar sabendo o problema do outro. Uma vez que a grande maioria é fora do estado, eles passam mais tempo junto entre eles do que propriamente com seus familiares. Então, que eles possam estar conversando sobre futebol, sobre vitórias, derrotas, os problemas que cada um tem na sua vida, para que possam estar se ajudando em todos os sentidos. Outro representante do Amazonas na Série D, o Nacional, foi derrotado pelo Atlético Acriano, fora de casa, por 2 a 1. O Leão da Vila é o terceiro colocado do Grupo A1, com 5 pontos, mas ainda tem chances de classificação. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá!